Música Eliane, o que fez você procurar anotação E quais são os benefícios que você vê para o seu filho? Olha, hoje eu consigo enxergar os benefícios da natação para os meus filhos Na questão de saúde, os mesmos que tinham problemas de saúde Asma, bronquipse e a natação ajudou muito no desenvolvimento respiratório dos dois Então hoje eu vejo como algo muito benéfico à saúde A questão do esporte, principalmente um esporte que ajuda na questão respiratória A natação é um esporte completo Ela trabalha várias capacidades motoras Ela tem um trabalho cardiorrespiratório, um trabalho pulmonar E também melhora a qualidade de vida das pessoas Então a gente vê realmente uma melhora da condição física Tanto da parte cardiorrespiratória, a parte muscular, a parte pulmonar mesmo Mas assim, o que mais chama a atenção nossa é que além dessa parte motora Das capacidades físicas, a gente tem uma melhora da qualidade de vida Até no sentido da pessoa dar uma desestressada A parte social também, de contato com os alunos e com os professores Então além da parte física que o esporte traz, a gente tem essa parte social E até essa parte de saúde mental também E nada E você atravessa a piscina, mergulha, tudo? Sim, bem legal Música 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 Música